Eu quero o relator da situação ao norte de Halston. Controle de tráfego seguro. Spider-Man, olá. Cara, eu tenho que mudar meu número. Preciso sair de Nova York. Os eventos recentes me fizeram pensar. Você salvar o Osborne, mesmo que ele te odeie? Isso me afetou. Eu devo voltar pra casa. Refletir sobre a vida que escolhi. Poxa, acho que vou sentir falta de você e dos seus assassinos. Infelizmente, os meus agentes vão ficar. Embora eu questione o nosso trabalho, eles não. E o Osborne continua pagando. Eu sinto muito. Tava muito bom pra ser verdade. De fato, eu vou sentir falta de você e das suas piadinhas, Spider-Man. Até nos encontrarmos novamente. Que mulher estranha e violenta. É isso aí, galera. Estamos começando mais um capítulo aqui. Espero que esse seja o último. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aí do canal MJ Gameplay. E pessoal, você que está acompanhando a série, que está curtindo, já deixa seu like aí. E se inscreve no meu canal. Vamos lá. Acredito que essa já vai ser a última missão. Vamos encerrar já nesse vídeo. Então vamos lá. Todas as unidades fugitivas capturaram um ônibus e fizeram refeiço. Apoio solicitado emite packing district. Câmbio. Estamos chegando. Oh caramba, bateu na grade. Nossa, eu odeio quando ele bate. Agora ele não lançou a teia. Que iranha. Chegando. É a última chance de aprimorar seus equipamentos e habilidades antes do fim da história. Ah, deixa eu ver se tem como já aprimorar o traje. Eu vou deixar esse. Hum, tem como. Que tipo de modificação é essa? Ah. É, esses aqui eu não. Ah, esse aqui é esse carne longa alcance. Não interessa muito não. Inimigos demoram mais para detectar. Ah, eu vou selecionar esse aqui. Acho que não vai ter como fazer muita coisa não. Porque eu não peguei as coisas que tinha que pegar. Ah tá, esse aqui é o mesmo. Ele só precisa deixar mais de uma habilidade. Blindado. Estou achando que eu vou deixar esse spider parça. Eu vou deixar esse spider parça aqui, ó. Parça. Dispositivos. Ok. É, eu não tenho os negócios para montar, então fica para a próxima. As habilidades. Eu tenho quatro. Aqui, ó. Vou colocar esse. E mais esse. Aí. Agora a gente está preparado para ir. Missão secundária esse aqui. Você vai, minha filha. Unidades. Fugitivos em carros roubados estão aqui. Vamos lá. Ver o que que acontece. E, ó. O traje dele está um antigo ainda. Nas caticínio. E eles não aperfeiçoam isso aí. Fizemos o impossível, doutor. Mas preciso destruir tudo. Não acredito. Uma invençãozinha minha. Não acredito. Oh, shit. É, vamos lá então. Esse traje acho que já estava até disponível para a gente pegar antes. Mais uma vez, temos imagens ao vivo do Prefeito Osborne mantido refém no topo da Torre Oscorp. O que é que eu implore? Não vou fazer isso! O mundo saberá a verdade antes de limparem seus restos da rua. Ela está dando uma ameaçada nele. Você conta, eu te solto. Você! Você é um fracasso, Otto. E sempre vai ser! Obrigado. O que você diz, rapaz? O que é que você percebe? O que é isso? tô apertando e vai ter que jogar só que não foi rápido não pode jogar algum não agora como é que eu vou deter ele só me dá um anti-choro, você já fez tudo pra destruir o rocker não, ele sempre se recupera, ele tem que perder tudo tá dando efeito do cara, como é que eu vou conseguir derrotar ele e deu ruim eu conheço suas fraquezas eu não tenho uma queda aí, ó será que eu tenho que prender ele todinho pra ir atacar ele? eu não entendi muito bem o que tem que fazer pra derrotar ele eu esqueci como é que derrota ele primeira vez ali eu prendi todo o Brasil eu não entendo o título, vou do Osborn pagar pelos crimes que cometeu só me dá um anti-choro, você já fez tudo pra destruir o rocker meu Deus, ele não consegue fazer contra-ataque, toda vez que ele vai fazer algum contra-ataque o cara acerta ele, ó, então pra que que põe o negócio pra contra-atacar então? nunca dá certo? eu conheço suas fraquezas eu não tenho fraqueza vai, não posso atacar ainda não? ai eu tenho que prender o máximo que der sai não dá pra fazer contra-ataque ai 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 eu não entendi ai não entendi ai 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 Será que eu não posso encostar no chão? Eu vou curar a cidade depois de derrubar o Oscar! Eu já sei o que eu quero! Toma! Ai caralho! Eu não estou protegendo ele! Eu só quero salvar a cidade! Não? Ainda não? Aí! Nossa, já está demorando demais para matar ele! Eita! Que grite mais suspeito! Você só está machucando a si mesmo! Não tem o poder de trás ainda não? Ah, tenho! Ah, mas não tem regula não! Ah, nem esse! Ele lançou o negócio errado! Vai! Caramba, mas quantas vezes eu tenho que fazer isso? Só fala mentira! Ah, ele me acertou também! O que aconteceu com o homem que queria ajudar os outros? Aquele sonho! Perde fora! Ele te foi! Vai! Vai! Triângulo! 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 Não! 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 Você não está pensando direito! Não! Cara, mas quantas vezes... Ai! Quantas vezes eu vou ter que acertar esse cara? Ai! Vai! Sobe! Sobe, caralho! Falou! Por que você está fazendo isso? Por que finalmente chegou a minha hora! Ai, quem mesmo?! Vai! Joga nele! Já perdi a paciência por você! Joga nele! Ah! Não! 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 E aí A caneta o triângulo o que é nossa demorou em caraca foi um 12 minutos só aqui nesse cara ou mais foi uns 15 mas que decepção você sabia eu tentei te avisar mas você não me ouviu você sabia ou te deixar vencer isso é muito importante pra mim não mais do que é pra mim você não tem quando a gente tá machucando você nunca vai entender só para desviar aqui não vou eu sofrer agora eu tenho que pegar perto? não você é de mim, está do meu lado eu não estava eu posso bater mesmo tá blau mas é que também só pode bater e desviar não pode tacar a teia caralho esse cara aqui não desiste mesmo errei o golpe errei de novo ai caraca nossa senhora tem hora que eu jogo a tela viu vixi só por um trecho eita bagaceiro ó já era uai mas eu estava desviando caraca nossa na hora que ele estava fazendo combo ele pegou eita 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 ai que saco ai que saco maluco ai que saco maluco ai que saco maluco quantas vezes eu vou ter que acertar esse cara hein eita fica chato essas fases longas assim e de se ao invés de divertir a gente fica com raiva não e por favor pensa no homem que você era aquele homem você não pode então você vai morrer mesmo eu vou te jogar daqui de cima agora você vai ter que se salvar sozinho e aí e aí também tem mais ainda cara e aí 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 tem mais e aí e aí e aí e aí e aí e aí Pelo amor de Deus, tem que ter acabado agora. Oto, para! Esta é a sua última lição, Peter. Se você quer mudar o mundo, você tem que ser o tipo de homem capaz de tomar as decisões mais difíceis. Eu não poderia concordar mais! Não! Não! É um antíloto. Não! Não! Peter, eu te via como um filho. Devia saber que se voltaria contra mim, como todo o resto. Contra? Contra? Eu te dou a trava. Sua mente, sua consciência, querendo ajudar os outros. Você não desistia nunca! Porque homens como nós têm um dever, uma responsabilidade. Usar nosso talento a serviço dos outros. Mesmo que ninguém reconheça! Devemos fazer o melhor para quem é inferior, eles entendendo ou não! Não! Você está errado! Você era tudo o que eu queria ser! Você... Jogou fora! Sim! É claro! Você tem razão, Peter! Ah! Agora eu entendo. A interface neural afetou a minha mente. Mas eu conserto. Vamos consertar... Juntos. Se você me ajudar... Vou fazer o possível. Garantir que você receba ajuda. Não! Não! Se eles me prenderem... Vão pegar meus braços! Nesse corpo... Inútil! Por favor, Peter. Não era... Não era eu. Você disse... Que nunca me abandonaria. Você prometeu. Lembra? E é claro... Você pode ficar tranquilo. Sabendo que eu vou... Guardar seu segredo. Faz o que achar melhor, doutor. Só podemos fazer isso. Peter... Mesmo que machuque muito... Peter, onde você vai? Peter... Peter! É viável. Mas precisamos da amostra toda... Para produzir mais doses. Vai demorar muito. Algumas horas. Um dia talvez. E se usar para curar alguém agora? Não terá o bastante para curar os outros. Vou te dar uns minutos. Não. A senhora vai ficar bem. Eu tenho a cura bem aqui. Tire essa máscara. Eu quero ver o meu sobrinho. Eu tenho a cura bem. Sabia? Já faz um tempo. Eu não queria te preocupar. Preocupou. E eu estou tão orgulhosa. O bem também estaria. Você salvou tanta gente. Gente, eu não sei o que fazer. Você sabe, sim. Nossa, pesada, hein? Caraca. Dilema, né, galera? Ou ele salva a avó dele, ou a tia dele, e os outros morrem, ou ele escolhe salvar os outros, né, que nem ele escolheu, e a tia dele morre. É tenso. Dilema, né, galera? Dilema, né, galera? Dilema, né, galera? Dilema, né, galera? 3 meses depois... E aí, Mary Jane? No meu último projeto, eu criei um polvo monstro que quase destruiu a cidade, então... É... Bom... Você faz mesmo um curry delicioso. Eu sei, mas eu tô melhorando os bolinhos. Vai acampar? Ah, o meu AP novo só fica pronto em uma semana, então eu vou me hospedar na casa do Miles até lá. Ah! Sabe, você sempre pode ficar lá em casa. Só se você quiser. Não, quer dizer, quer dizer, sim, tipo... Não, não, eu não quero, ou seja, eu quero, mas... Só se você quiser. Eu nunca deixei de querer. Oi, oi, oi! Aqui tem um beijo seu também, Mary Jane, mas só se você quiser. Se você não quiser, era brincadeira. Se você quiser, eu quero. É, galera, acabou! É isso aí. Então, pessoal, esse foi o último episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se você viu até aqui, deixa seu like, se inscreve no meu canal. Comenta aí embaixo o que você achou dessa minha série que eu fiz de Homem-Aranha. É, eu vou procurar sempre estar trazendo conteúdos da hora, assim, pra vocês. É, então já curte aí, já se inscreve no meu canal. E é isso. É, o jogo, ele é muito bom. Eu gosto muito de Homem-Aranha, de Batman, de tudo. Só tem horas, assim, que eu acho que o jogo dá uma pelada, né, cara? Se, assim, põe um monte de capanga, você tem que bater muitas vezes com o Dr. Topos. Nossa! É canseira, viu? Às vezes você fica mais irritado do que se diverte, sabe? Mas tirando esse, cara, o jogo é perfeito, Homem-Aranha. Cara, sem defeito nenhum. E é isso aí, pessoal. Eu vou nessa, falou e até mais. Até o próximo vídeo. Valeu! Bom, eu não sou especialista, nem nada, mas eu acho que depende do jeito que você convida. Ah, eu fico muito nervoso. Então, onde a gente põe isso? Ah, aqui tá bom. Certo. Aí, Pete. É? Eu tenho que falar com você sobre uma coisa que eu não posso falar com a minha mãe. O que foi? Bom, é... Tem umas coisas estranhas rolando. É, fisicamente. Ah. 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 Bom, sabe, na sua idade, o seu corpo começa a mudar, então... Você deve ter reparado que algumas áreas, por exemplo... Não. Não é isso. É... Eu acho que... Eu acho que... É melhor eu... É, eu te mostrar logo. Não. Não, 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 não. É bizarro, né? Nem tanto. Ah, galera, eu tô achando que o Harry vai sair. O Harry vai estar aí dentro. Ele não foi pra Europa nada. Eu meio que lembrei na hora que eu tava jogando aí com a Mary Jane. Faltava tão pouco. É, o Harry tá aí. Mas vou continuar tentando. Eu vou achar a cura. Eu juro. Eu te amo, filho. Coitado querendo chorar. Parece que é um simbionte que tá ali dentro do Venom. Um... É, ou eu sou eu e...